Fala aí, tudo tranquilo? Taxa de cancelamento na Uber Taxa de cancelamento é muito boa Pra quem ganha Agora é uma tremenda de uma dor de cabeça Pra quem tem que cobrar Pro motorista que sobra O ônus de depois ter que estar cobrando Do passageiro a taxa de cancelamento Correndo risco até de levar Bomba na sua avaliação Então no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica Uma sacada que eu aprendi com o melhor motorista De Porto Alegre Que vai ajudar você a se sair bem E resolver de uma vez por todas O problema da taxa de cancelamento Ter que ficar cobrando taxa de cancelamento Na próxima viagem Mas só pra quem for inscrito aqui no canal Então aproveita, corre aqui embaixo rapidinho Clique em inscrever-se Quando você clicar em inscrever-se Do lado tem o sininho, clica no sininho Daí sempre que eu postar um vídeo novo Com dica, com sacada O YouTube te avisa em primeira mão Mas vamos lá Taxa de cancelamento Taxa de cancelamento ela serve Pra ajudar o motorista Pra compensar o motorista que se deslocou Até um determinado local Pra buscar um passageiro E a viagem não aconteceu Por qualquer motivo Seja porque o passageiro não estava Seja porque o passageiro cancelou Porque ele foi pra outro carro Enfim Tem N motivos que levam uma viagem a ser cancelada E se essa viagem foi cancelada Após 5 minutos De ter sido acionada O motorista recebe a taxa de cancelamento Que é o valor mínimo da viagem Que é o valor mínimo da viagem 6 reais, 7 reais Ela varia um pouco Dependendo da cidade E aí que o problema começa Quando termina a próxima viagem É que você fica sabendo Que tem uma taxa de cancelamento Pra cobrar E aí sobra pra você Motorista ter que Ou dar um jeito de cobrar Fazer o passageiro pagar essa taxa E correr o risco até de levar bomba Na avaliação Porque se o passageiro Considera indevido Ou ele não tem dinheiro Ou ele não está afim Ele vai no final descontar Na sua avaliação Essa questão de ter que ter pago A mais por uma viagem E aí sobra pra você Motorista Além de ter que cobrar Levar a bomba na avaliação Ou então pior Quando ele não quer pagar De jeito nenhum Ele sai sem pagar E aí você tem que ficar Reportando pra Uber Umas 5, 10 vezes Até convencer a Uber Pra ó Eu tentei cobrar O passageiro não quis pagar Aí a Uber vai dizer Ah então tá Depois de 10 mensagens Você me convenceu Vou transferir o problema Pro próximo motorista Na próxima viagem então Vai ser feito Mais uma tentativa de cobrança Mais uma dor de cabeça Pro próximo motorista Mas o que fazer nessa hora? Eu participo de um grupo aí De motoristas de alta performance E a gente estava trocando Algumas ideias Onde surgiu um relato Uma dica Do melhor motorista De Porto Alegre Recentemente ele até ganhou um prêmio Como o melhor Uber Da cidade de Porto Alegre Uber mais bem avaliado Com quase 10 mil Viaja O motorista é Marcelo Inclusive ele tem canal No Youtube Chamado Uber do Marcelo Uber fora da curva Onde ele ensina Muitas dicas Muitas sacadas bacanas Que ele aplica no dia a dia No final do vídeo Vou deixar o link Pro canal do Marcelo Então depois Vai lá Dá uma olhada no canal Se inscreve no canal do Marcelo Pra dar uma força pra ele lá E acompanha Pois é sempre importante Você tá procurando Novos motoristas Mais motoristas Com outros pontos de vista Com outras sacadas Que querem realmente ajudar você A ter uma melhor avaliação A ganhar mais dinheiro A ter sucesso Como motorista Então eu convidei o Marcelo Pra vir aqui Pessoalmente ensinar pra vocês A dica que ele pratica Que ele aplica Lá em Porto Alegre No dia a dia dele E que permite a ele Conseguir cobrar do passageiro Fazer com que o passageiro pague E ainda saia feliz E te dê 5 estrelas Então com vocês agora A palavra O Marcelo O Uber fora da curva Fala aí Marcelo Ensina pro pessoal Essa dica fantástica Que você contou pra gente Lá no grupo E aí pessoal Que curte o canal Fernando Uber Floripa Eu quero agradecer A grande oportunidade Que o Fernando Tá me dando De mostrar o meu trabalho Aí no canal dele Meu nome é Marcelo Ribeiro Eu sou do canal Uber Do Marcelo Uber fora da curva De Porto Alegre É E nós Eu tô tentando Ajudar o pessoal A resolver Eu e o Fernando Ajudar o pessoal A resolver um problema Que nós motoristas Do Uber Temos com taxas De cancelamento Isso mesmo O passageiro que vem Por exemplo Que teve a corrida Cancelada pelo colega Anterior Muitas vezes chega No nosso carro E ele não quer Pagar a taxa de cancelamento Então o que acontece Como eu consigo Manter esse número São mais de 9.400 corridas Tô mandando aí Meus números atualizados Pra vocês São Sempre com a nota Acima de 4.95 E hoje Esse ano Pra vocês terem uma ideia Eu consigo manter Minha nota em 4.98 É uma das notas Mais altas Se não me engano A nota mais alta De Porto Alegre Com esse número De corridas É a minha E uma das notas Mais altas do Brasil Competindo aí Com grandes motoristas Do Brasil inteiro E como eu consigo Manter essa média Passando por esse Tipo de problema Essa situação Que é uma situação Recorrente Em todas as capitais Pelo que eu anoto Em tudo que é lugar Do Brasil Qual é o segredo Qual é o truque Que eu uso Na realidade Não tem truque Tá pessoal Vai muito da maneira Com que a gente Aborda o passageiro Ou seja O passageiro Ele já vai chegar Já aconteceu comigo De passageiro chegar E dizer assim Olha Eu não vou pagar mais Que o valor da corrida Por que? Porque já aconteceu Outras vezes De repente ele já Sei lá Já vem meio Meio ressabiado Meio receoso De uma situação anterior Como é que eu faço Como é que eu lido Com esse tipo de situação Eu chego e digo pra ele Primeiro eu tento acalmar ele Não Calma que eu vou lhe ajudar A resolver esse problema E a partir daí Você nunca mais Vai pagar taxa de cancelamento Eu falo bem assim pra ele E ele já fica meio assim Opa Quer dizer que já andou acontecendo Outras vezes com ele É um cara que às vezes Tem Mora em alguma religião Alguma região De difícil acesso E aí acaba se complicando Por isso E o que que acaba acontecendo Os motores vão lá e cancelam Eu falando isso pra ele Já Opa Já tenta me escutar Então vamos fazer o seguinte Primeira coisa No meio da corrida Às vezes eu estou dirigindo Ele está do meu lado Eu estou atrás E eu já vou dizendo pra ele O senhor entra no aplicativo Vai em suas viagens É importante Que ele tenha Internet pra isso Você vai em suas viagens E aí ele já começa Ele clica na viagem dele Você vai naquela viagenzinha Onde só tem um pontinho Ou seja Foi a viagem que foi cancelada Pelo colega anterior E naquele pontinho Vai ter 5 reais Deve estar aparecendo aí na tela Eu já estou mostrando pra vocês E aí Conforme vai aparecendo Ele vai Ele vai seguindo meu passo a passo Tem esses 5 reais aí Que provavelmente Vai ser cobrado nessa corrida Eu digo pra ele Daí ele já vem Ah mas eu não vou pagar mais por isso Não Não tem problema Calma que o senhor vai ver O que vai acontecer Até aí eu estou deixando ele Tentando tranquilizar ele Aí eu digo pra ele Você já foi em suas viagens Vai aparecer ali Embaixo Naquela O senhor clica na viagem E vai aparecer embaixo Algumas opções E a primeira delas É Problemas com taxas Problemas com taxas De cancelamento E aí o que ele faz Ele clica Eu peço pra ele Clica ali em cima Ele clica E aí vai aparecer Várias opções E a terceira Opção Vai ser O meu motorista cancelou Eu já sei até de cabeça Porque eu sempre ajudo Os passageiros Eles ficam gratos Por isso E acabam me pagando Cinco reais E por quê? Porque vai aparecer A mensagenzinha Quando ele diz assim Problema com taxa de cancelamento Ou E o meu motorista cancelou Ele clicou ali em cima Ele A Uber vai pedir pra ele enviar Ele envia E automaticamente A Uber manda aquela mensagem Colocamos créditos Em sua conta Uber Que você receberá Esse crédito Na próxima corrida E se estiver gostando do vídeo Já deixa aquele like Porque ajuda E deixa o seu comentário No final do vídeo Eu quero saber O que você achou Da dica do Marcelo Ou se você tem um jeito Diferente De lidar com essa situação Da taxa de cancelamento Quando o passageiro Não quer pagar Quando ele reclama Quando ele quer te detonar Na avaliação Por conta da Bendita taxa De cancelamento Tanto pro cara Que paga no cartão Quanto pro cara Geralmente quem reclama É o cara que paga no dinheiro Esse cara ele vai ver Pô, só um pouquinho Já tive crédito Na minha conta Beleza Aí eu digo pra ele Agora você vai me pagar Os 5 reais Por quê? Porque senão Você vai ganhar duas vezes Aí não é justo A Uber pede pra mim Ele cobrar E você vai ganhar De mim E vai ganhar Depois na próxima corrida Então não é justo Aí ele acaba pagando De boa E entende Entende que não tem Problema nenhum Porque se ele já sabe Fazer isso Ele vai fazer isso E a tua corrida Não vai ser cobrado nada Entendeu? Então eu sempre ensino O passageiro Com toda calma Toda tranquilidade Toda transparência E a gente acaba Não se incomodando Ou seja, eu dou todo esse passo a passo Como vocês podem ver Eu já até decorei ali O passo a passo Ou seja Eu digo pra ele Clica lá Clica lá naqueles 3 pauzinhos em cima Do seu aplicativo Você vai em suas viagens Olha só Estou dando todo o passo a passo Em suas viagens Aí você vai procurar Aquela corrida Que tem só um pontinho Ou seja Aquela corrida Que foi cancelada Pelo colega anterior Você clica em cima dela Vai aparecer ali A primeira opção é Problemas com taxa de cancelamento Você clica em cima Da taxa de cancelamento Na terceira opção Vai aparecer O meu motor se cancelou Você clicando em cima Envia pra Uber A Uber automaticamente Vai Claro Se foi recente Tá gente Automaticamente vai mandar Essa mensagem pra você Colocamos crédito Em sua conta Uber Ele fica bem faceiro Fica bem feliz Porque você ensinou ele Você tirou o prego Você tirou o espinho Da patinha dele Eu sempre me lembro Dessa história Que é Quando se tirava o prego Da patinha do leão Eu tirava o espinho Da patinha do leão E o leão ficava teu amigo Pro resto da vida O leão te defendia Deus uniu Alguém brigar contigo Ele fica super seu amigo Ele fica super agradecido Nunca mais esquece Te dá 5 estrelas Te deixa elogio Às vezes te deixa comentário E faz com que Eu tenha essa nota maravilhosa Espero que eu tenha ajudado O pessoal do canal Do canal do Fernando Espero que o pessoal Tenha gostado do vídeo E claro Qualquer coisa Vamos ajudando Todo mundo aí Certo? Qualquer coisa Também tem o meu canal Que é Uber do Marcelo Uber fora da curva Onde eu dou Várias dicas também Certo? E vamos Aprendendo aí Uns com os outros Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Fernando Gostou desse vídeo Então não se esquece De deixar o like Se inscrever aqui no canal E confere agora O canal do Marcelo Uber do Marcelo Uber fora da curva Valeu aí Marcelo Pelo relato Pela dica Galera Um grande abraço Um bom trabalho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo